E aí eu não me aceitava mais como eu era. Aí eu cabalizando o cabelo, porque eu achava que a sociedade não ia me aceitar. Quando eu percebi que meu filho vai passar pela mesma situação que eu passei, eu falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. O racismo não é uma ficção jurídica, ele existe de verdade. Eu não posso corrigir o problema sem se enxergar, colocando panos quentes. Se você ficar calado, isso vai acontecer, e vai acontecer, e vai acontecer, e vai acontecer sempre. Se isso já acontece a gente falando, imagina se a gente se calasse, a gente não ia poder nem sair na rua mais. Discriminação. Ação de segregar alguém tratando essa pessoa de maneira diferente, por motivo religioso, sexual, pela cor. Distinguir, diferenciar. Diferença, qualidade do que é diverso. E o Brasil é diverso. De acordo com o consenso do IBGE, divulgado em 2010, a população negra no país é de quase 15 milhões de pessoas. As partas ultrapassam 82 milhões, indígenas e amarelas somam cerca de 3 milhões, e as brancas, 91 milhões. Mas se o Brasil tem tanta diversidade, mistura de cores e culturas, por que os negros ainda sofrem discriminação? Quando termina o processo de escravidão, chegam as migrações, isso está muito estudado, os sociólogos, os historiadores, chegam, digamos, os colonos europeus para o sul, vinham de uma pobreza na Europa, mas imediatamente tiveram facilidades. Eles tiveram cotas. Houveram ações afirmativas para os colonos que chegaram de Vêneto, do norte da Itália, da Alemanha. Eles tiveram, sim, suas dificuldades, sua pobreza, mas o Estado brasileiro ajudou eles a ocupar o campo e a eles se instalar na nação, com todas as condições, como para eles se enriquecer em uma geração. Mas os negros saíram da escravidão e eles foram exterminados, ou seja, eles não tiveram nenhuma ação afirmativa, nenhum apoio para eles se instalarem na República. Aí começa uma nova forma de desigualdade, até pior que a do período da escravidão. Na escola eu não aprendo isso, eu não tenho essa representatividade. Eu só aprendi que os negros foram escravos, só. Eu não aprendi que um negro foi um professor, um cientista famoso, um escritor. Eu, negro, estudei em escola pública e eu não tive, em momento algum, qualquer tipo de formação sobre a África, qualquer tipo de formação sobre a formação do Brasil, sobre como que essa população brasileira foi formada, por que que hoje a população brasileira tem esse número, que tipo de consequências a escravidão deixou. O máximo que nos ensina na escola é que a escravidão terminou em 1888 e que aí o mundo da liberdade chegou aos negros. E isso não é verdade. Uma das formas de resolver isso, que não está sendo cumprido, é a aplicação da Lei 10.639, que obriga as escolas a ensinarem a história, a cultura do negro brasileiro e africano no Brasil. Desculpente. A professora disse que eu precisava fazer alguma coisa com o meu cabelo. Meu cabelo estava impedindo os alunos de enxergar o quadro e de que estava dificultando a vista e de que aquele cabelo não estava muito bom e que eu tinha que arrumar ele. Eu me senti inferior, sabe? Em uma escola, em um professor te falando que o seu cabelo tem que ser o padrão e de que ele não é aceito por ser crespo ou algo assim. E eu fiquei muito triste, me reprimi e deixei de usar ele assim. Só quando eu estava no ensino médio, eu comecei a usar. Durante os concursos, a gente acaba percebendo algumas diferenças com relação ao cabelo, à maquiagem, porque a MIS é muita produção também. Então, a partir do momento que a produção não consegue cuidar do seu cabelo, a produção não sabe fazer uma maquiagem, Então, isso em geral, nos concursos, era uma dificuldade que eu sentia ao assistir os outros concursos regionais também, que a negra, de alguma forma, ficava com uma beleza, um cuidado diferente. Nem sempre as pessoas sabiam valorizar a nossa beleza. Então, na hora de você comparar, fica um pouco complicado quem está super produzido e quem não está. Preconceito Intolerância através de discriminação por grupos religiosos, pessoas, ideias, sexualidade, cor, nacionalidade. Com o passar do tempo, o preconceito começou a ser combatido no Brasil e em 1951 foi registrada a primeira lei sobre o tema desde o período do Império. Na década de 50, nós tivemos a Lei Afonso Arinos, que foi um marco no mundo jurídico. Ela trouxe o racismo como contravenção, é uma fragilidade da lei, mas ela representou muito na comunidade jurídica. Foi a partir dela que nós tivemos o primeiro negro julgado nos tribunais. O caso conhecido como o caso do menino preto. Fernandinho, filho de um mordomo e uma empregada, foi matriculado numa escola de conteúdo canadense e foi expulso com três anos de idade por problema de comportamento. E no curso do processo, chegou-se à conclusão que o problema de comportamento de Fernandinho era ele ser negro e ofender com isso e atingir com isso os outros pais, os professores e os diretores. No final do processo, os diretores do colégio foram condenados a uma pena simbólica de um ano, mas que teve muita representatividade no mundo jurídico. No ônibus, quando eu entro, ou quando eu estou com meu cabelo solto, ou quando eu estou com alguma trança, ou com dread, ou com turbante, as pessoas já olham, tipo, olha aquela menina e tal. Aí você consegue ver ela com chichando, apontando. Teve uma pessoa que já botou a mochila na cadeira para eu não sentar e eu peguei e passei reto. Ver isso dói muito e você às vezes fica sem reação. Você para e pensa, nossa, por que aconteceu isso comigo? Eu nunca fiz nada com ninguém. Eu já tive situações declaradamente racistas, de pessoas, inclusive, que vêm aqui defender clientes que são acusados de injúria racial, por exemplo, porque ofendeu alguém utilizando o elemento de raça. E aí eu tive a situação que o defensor, o advogado dessa cliente, ficar a fazer o comentário com terceiros ali nas mediações da sala de audiência de que estava preocupado porque quem ia julgar o cliente dele era um neguinho. Então, para mim, isso é uma complicação muito grande. O cliente e o próprio advogado, o próprio patrono, têm problemas com relação a essas questões. De acordo com o Código Penal, a injúria racial ofende a honra de alguém com a utilização de elementos à raça, cor, etnia, religião ou origem. Já o racismo é a discriminação dirigida a um determinado grupo ou coletividade. Por isso, o crime passa a ser inafiançável e imprescritível. O crime de racismo, ele impede a pessoa de exercer algum direito. Então, ele é impedido de entrar num órgão público, é uma criança que não pode ser matriculada num colégio. Esse é o crime de racismo. Já a injúria, ela atinge a honra. Então, o que está faltando agora é cumprir o que tem de legislação. E essa é a grande luta nossa do movimento negro, fazer com que a questão realmente avance no plano institucional. O primeiro recurso julgado no Superior Tribunal de Justiça sobre racismo foi em 2001. Um homem foi condenado a pagar indenização de 25 salários mínimos. Ele agrediu verbalmente e de forma racista um trabalhador que instalava um portão eletrônico. Recentemente, o STJ negou um pedido de habeas corpus para trancar ação penal contra um padre acusado de racismo por ter feito discriminação à religião espírita e as de matriz africana em um dos livros publicados por ele. A jurisprudência do STJ é firme, no sentido de que o crime de racismo abrange toda a discriminação em função da cor, raça, etnia, religião ou procedência. No geral, eu acho que a justiça tem compreendido, desse ponto de vista dos direitos humanos, ela tem compreendido muito que a gente está vivendo um novo tempo. Teve decisões que respaldou a lei de cotas, teve decisões que respaldou as relações homoafetivas e outras decisões que respaldam direitos das mulheres, direitos dos jovens, enfim, eu acho que desse ponto de vista a justiça está cumprindo um papel interessante no geral. Mas quando você vai para o específico em algumas questões, eu acho que ela ainda está precisando ter uma visão um pouquinho mais humanizada e isso vai depender muito daquele juiz que está lá na comarca, lá na comarca do interior do rincão brasileiro. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Fui buscar uns parentes lá no complexo penitenciário. Quando eu cheguei na guarita, eu fui abordado pelo policial, que me pediu o documento, eu passei o documento pra ele. Questões de cinco segundos ele volta dizendo que eu não tinha entregado o documento pra ele. Eu falei, cara, acabei de te dar o documento. Aí ele já começou a alterar, né? Você tá dizendo que eu tô mentindo, aí já tentando me dar tipo um soco, assim, né? Meio que colocando a mão dentro do carro, tentando me dar o soco. Foi quando eu peguei o celular, falei, eu tô te filmando. Isso aqui é um absurdo, o que tu tá fazendo? Que isso, que isso? Aí ele botou o PSI pedindo pra me tomar o celular, me dar o celular, me dar o celular. E eu peguei olhando pra ele, assim, eu falei, cara, você pediu meu documento, eu te dei meu documento e agora você tá pedindo meu celular. O celular é meu, não posso te dar. E no que ele chamou reforço, chegou. O reforço quando chega, já chega com, né, com armas em punho. Abriram o carro e puxaram daquela forma. Me algemaram, já me levaram pra delegacia. Eu fui preso, torturado, suspeito de ter assaltado uma casa. E eu fui abordado pela polícia, levado pra delegacia e torturado pra contar onde que estavam os objetos roubados. A minha sorte é que um dos policiais sugeriu ao delegado que eu fosse levado pra vítima me reconhecer. Chegando lá, multidão da cidade querendo me lixar. E a vítima veio, olhou pra mim e falou assim, não, o delegado, não é esse não. O ladrão é alto e branco. De acordo com o mapa da violência divulgado em 2016, a taxa de homicídios de negros aumentou 9,9% entre 2003 e 2014, passando de 24,9% para 27,4%. Pela pesquisa, morrem 2,6 vezes mais negros que brancos, vitimizados por arma de fogo. As estatísticas chegaram, né, para mostrar uma face que no discurso, que na representação, no senso comum do brasileiro, uma imagem que não existia. A sociedade brasileira ainda se vê como uma sociedade pacífica. Quando das 50 cidades mais violentas do mundo, 21 são brasileiras. Nós nos afirmamos não racistas, nós afirmamos que há uma justiça racial, nós afirmamos que há uma democracia racial, e isso não é verdade. Definitivamente não é verdade, né? E a sociedade já está avançando para uma situação muito complicada, porque está se criando um ódio na sociedade brasileira, que você está com preconceito com todo tipo de coisa que não se enquadra no seu grupo social. Na segunda década do século XXI, você imagina, ainda hoje acontecem casos absurdos com mulheres, com homossexuais, com negros, com crianças, com idosos, né? E agora essa disseminação de ódio aí com quem pensa é diferente das outras pessoas politicamente. Minha mãe mesmo, né, lavou quantas casas, quantas casas ela limpou na vida, e quantos racismo ela sofreu, mas ela nunca teve uma oportunidade de expressar, de falar, por não saber falar e por ter medo de ir na delegacia. Mas o pouco que a gente compreende hoje, a gente percebe que o racismo, ele só é denunciado por aquelas pessoas que falam, poxa, isso é racismo. O problema é tão grande, né, que afeta a todas as pessoas, absolutamente a todas as pessoas, e impede a nação chegar a uma situação de paz. O relato mais recente de racismo que eu sofri foi uma foto minha e do meu namorado numa rede social, em que eu publiquei, né, e aí vieram comentários como casal de macacos, tinha um comentário que até hoje está na minha cabeça, que era assim, ah, esse casal é muito feio, se tiver filho, vai ser mais feio ainda, vai ser um milhão de macaquinhos no mundo, o seu namorado parece um drogado, o seu namorado tem piolho, dá pra ver na foto, vocês não lavam cabelo, o seu cabelo parece palha queimada. A medida que nós propagamos as informações, a medida que o acesso à informação se tornou mais amplo, a medida que você consegue discutir com mais amplitude as coisas, as coisas ruins também chegam na mesma proporção, né, e o racismo é um desses. Quando era só comigo, assim, na infância, eu ficava meio que, não tinha ninguém pra correr e tal, minha mãe não sabia muito das coisas, enfim, aguentava, né. Mas quando eu percebi que meu filho vai passar pela mesma situação que eu passei, eu falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. O avanço da tecnologia permite facilidades para registrar e provar os crimes. As redes sociais ajudam a dar mais visibilidade aos casos. Há um movimento de empoderamento dos cidadãos para não ficarem passivos em relação ao racismo e à denúncia do crime. É como se todos fossem corresponsáveis em promover a diversidade. Essa questão do registro da prova, a rede social acaba que é importante porque as impressões ficam ali, né, os registros ficam ali, as fotografias ficam ali, os áudios ficam ali, a escrita fica ali. Então, isso acaba que, para a apuração do crime e depois a aplicação de uma eventual condenação, isso ajuda. Porque no momento que você divulga isso, você não está dizendo só para quem te puniu, você está falando para quem sofre também. E nesse momento, as causas negras, né, de quem está recebendo uma agressão, a gente entende a dor do outro. Então, às vezes, você encoraja uma pessoa que pensou que era só um detalhe, ah, não, ele estava só brincando. Quando você mostra, não, isso é um exemplo, de um racismo, de uma coisa ruim, você está achando claro que aquilo não pode acontecer. E que quem está omitindo, está prejudicando também, tá? A gente tem que se fortalecer. Porque só o postar, só o registrar por registrar, você não está fazendo nada. Então, é importante a gente divulgar, sim, é importante a gente estar, mas com essa responsabilidade de que a gente tem que ter consciência, a gente tem que ter argumento, a gente tem que realmente compreender e não se tornar aquela pessoa agressora, né? Se você ficar calado, isso vai acontecer e vai acontecer e vai acontecer e vai acontecer sempre. Se isso já acontece, a gente falando, imagina se a gente se calasse, a gente não ia poder nem sair na rua mais. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Na TV você vê negros não sendo protagonistas. Nunca vê um negro protagonista. Você vê ele como faxineiro, ladrão, suspeito. Nós temos uma representação de que o lugar de negro não é ocupando o cargo dos tribunais, não é na magistratura, não é presidente ou cio de grandes empresas, não é ocupando posição de destaque. Mesmo tendo tido algum tipo de ascensão profissional, algum tipo de ascensão social, não está imune. É uma situação muito além de renda, muito além de postura, muito além de posição social. Se a gente não for desconstruindo esses detalhes que ainda são preconceituosos, ainda são violentos, ainda são agressivos, a gente não vai eliminar. Então a representatividade está justamente para mostrar que a gente pode ocupar esses espaços, que a gente pode chegar e se a gente quiser a gente pode ir. Isso é muito importante. As ações afirmativas têm uma dimensão de inclusão, mas não é a sua mais importante dimensão. Quando a gente ameaçou com democratizar a universidade, obrigou a sociedade a conversar. Então o papel da luta pelas ações afirmativas, especialmente na universidade, que é a que eu conheço melhor, é um papel de agitação. Ela colocou o tema sobre a mesa. As ações afirmativas são medidas tomadas ou determinadas pelo Estado para eliminar desigualdades acumuladas ao longo da história. Elas procuram garantir igualdade de oportunidades, compensando as perdas provocadas pela discriminação por motivos de cor, etnia, religião, gênero. Uma das ações afirmativas mais discutidas atualmente é a lei de cotas. A partir de que se começa a falar em cotas, em inclusão do negro e do indígena na universidade, digamos, as élites que sempre tiveram sua cota aí, tiveram que sair para a rua e fazer o que nunca tinham feito antes, falar. Elas tiveram que dizer não. Nós não somos racistas. Então, quando elas tiveram que dizer isso, elas tiveram que provar. E não conseguem porque nesse minuto aparecem as estatísticas que mostram que a posição das élites defendendo a meritocracia na universidade é insustentável. A lei de cotas reservou 50% das vagas em todos os cursos nas instituições federais de ensino superior, levando em conta critérios sociorraciais. Dados do Ministério da Educação mostram o aumento no número de não-brancos nas universidades. Só entre estudantes negros, as matrículas foram de 187 mil em 2012 para 429 mil em 2015. Entre os que se declaram pardos, as matrículas deram um salto de 746 mil para mais de 1 milhão e meio. E a ação afirmativa, ela vem, pelo menos, buscar uma forma de equilibrar essa tão avassaladora desigualdade que nós temos. As pessoas me perguntam sobre meritocracia. Eu falo, excelente, acho que meritocracia é algo extremamente válido, desde que todos tenham a mesma oportunidade. Porque não venha falar em meritocracia se as pessoas não têm a mesma oportunidade. Se o sujeito beneficiado da ação afirmativa não tiver mérito, não tiver competência, ele não vai se estabelecer. Então, duas pessoas que tiveram condições de aprender escolas melhores e escolas piores. Alimentação melhor, alimentação pior. Família, digamos, mais estruturada, famílias menos estruturadas. Pais com trabalho, pais sem trabalho. Uma quantidade de demenças. Você pode colocar eles a competir? Não pode. É difícil mostrar para uma criança que ela ainda talvez não tenha o básico, o básico do básico, o mínimo para a existência, enquanto que outros têm tanto. É difícil mostrar para aquela criança que o fato dela ter uma determinada cor a condiciona a algo pejorativo, a algo que a denigre. Se não há memória das lutas, as pessoas não sabem de que são capazes e também não sabem que a história pode mudar se as pessoas fazem as lutas. É muito rico hoje, depois de 10 anos, a gente observar quantos negros tiveram acesso ao ensino superior. E a gente sabe que isso é um canal de libertação, que esse é um canal que vai buscar uma transformação na vida dessas pessoas. A gente vê que a juventude, as crianças de hoje, ela já tem uma outra... compreende o mundo de outra forma, né? Ela tem uma vontade de mudar. Eu vejo hoje meu filho falando que vai fazer faculdade, assim, né? Então, muda muita coisa. As pessoas estão pensando mais nisso, as pessoas estão levando isso em consideração. Hoje a questão de raça não é só botar numa propaganda uma menina negra, tem uma discussão de como ela está sendo representada. A mídia ajuda muito porque as pessoas discutem muito isso, debatem muito isso. Isso é muito importante. O racismo não acabou e provavelmente não vai acabar. Mas é um conjunto de medidas que faz com que uma sociedade seja menos racista. Então, não basta só também uma lei, não basta só também um tribunal atuante, mas precisamos também de ações afirmativas. É muito importante. As pessoas têm que saber que a lei existe. As pessoas têm que saber que a lei expressa, digamos, o desejo da sociedade, né? Do que está bem, do que está mal, do que deve acontecer, do que não deve acontecer. E só quando cada pessoa se transforma em um juiz e julga e diz, você está me sometendo a algo que não é correto, que é injusto, aí a lei passa a transformar a vida das pessoas. Quando eu cheguei no Ministro Federal, eu percebi, caramba, muitas meninas queriam estar no meu lugar, muitas meninas parecidas comigo. E, claro, muitas outras meninas loiras, muitas meninas morenas, mas as negras é como se elas fossem retiradas desse mundo, como se a loira pudesse sonhar assim e chegasse, e a negra não, só sonhasse. Então, quando eu me percebi naquele lugar de ir participando do ZEF, isso virou uma causa para mim. Então, eu fui e eu pensei, talvez eu não ganhe, mas eu vou fazer bonito, eu vou dar o meu melhor e eles vão ver. E aí eu me esforcei tanto, né? Fui tão bem que acabaram me elegendo, assim, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.